Música Victor Pinheiro Meu nome é Bruno Queiroz Meu nome é Hudson Leonardo Santos da Silva Eu sou a Bressa Alô Monteiro da Silva Música Desde quando eu comecei o novo processo da monitoria Então eu aprendi grandes coisas Nossa, não tem ideia de quanto eu queria muito mais participar da sua monitoria Porque eu tinha uma autoestima muito baixa E eu falei assim, essa é a minha última cartada Eu vou tentar Música Aprovado Música Cara Tava me preparando Mais negativa assim Me preparando Ai, cara Ai, cara Ai, cara Que bom Ai, meu Deus Obrigada De novo Ai, cara Que gostoso Ah, mentira Sério É uma mistura de sentimentos bons Graças a Deus Eu tô muito feliz Lá em casa aconteceu com as chuvas que houveram Aconteceu que o teto de casa caiu E molhou justamente o meu computador E queimou algumas coisas E eu fiquei assim Sério, só nada 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 mesmo E eu fui Eu fui roubar Eu, tipo, eu tava apagando o celular Eu fui roubar Então eu fiquei sem contato nenhum Nenhum, nenhum E aí eu vim aqui pra escola Pra poder fazer um trabalho Porque eu já tô fazendo uns trabalhos por fora Graças a Deus E pra mim é uma vitória Porque Não posso falar desse filme Eu comecei a chorar mais É Então Eu tive um quadro de epilepsia Muito sério Porque eu dava 5 crises por dia E se eu ficasse sem comer Eu dava com certeza Então Eu comecei a dar com 14 anos E parei com 16 Então Hoje em dia Ficar sem comer Aguentar Pra fazer uma prova Pra poder conseguir Raciocinar Conseguir me concentrar Isso já foi uma vitória Eu acho que Não tem vitória maior Do que Do que Ter conseguido Chegar até a final E sem falar Que a minha mãe Quando eu comecei a fazer o curso Ela não repoiou E eu moro com meu pai Desde os 4 anos de idade Eu cheguei em casa Eles estavam aqui brigando Ela disse Ela disse Você vai morar com teu pai Pronto, acabou Mas enfim Eu não a julgo Mas Ela não Só faz curso Faz curso Porque não vai adiantar nada E meu pai falou assim Bora que eu vou contigo Eu vou pagar pra você Acabou que O apoio que eu precisava Não estava no Brasil Estava na Alemanha Porque a minha tia Da Alemanha Que paga o curso Então assim Ela falou assim Não Porque eu acredito em você Então você Até os 2 anos Eu vou mandar Tudo pra você Então Uhul A Alemanha Congratulatão Glória a Deus É infectou-se Vai ver Que OL off Que OL out Que OL ут